Gente, vamos direto agora para a CBN Campo Grande, lá na capital, rádio que também faz parte do grupo RCN de Comunicação. Minha querida Ingrid já está aqui ao vivo porque aquela operação Dark Money continua e o prefeito aí de Maracajú está foragido, Ingrid. Como que foi isso? Bom dia. Bom dia, Rúdio. Bom dia também para toda a sua audiência. Exato. E segue foragido, então, o ex-prefeito de Maracajú, Maurílio Azambuja. O advogado confirmou à CBN que ele deve se entregar hoje à tarde à polícia. Ele e mais seis pessoas são acusados de desviar 23 milhões de reais da prefeitura do município. Essas investigações ocorrem na operação Dark Money e, segundo os policiais, o desvio teria ocorrido durante a gestão 2019 e 2020 e envolveu dinheiro público para empresas que não têm ligação jurídica com a prefeitura. Ainda de acordo com os policiais, 600 lâminas de cheque foram repassadas para essas empresas e uma conta bancária de fachada foi aberta. Nessa conta, mais de 150 repasses foram feitos em menos de um ano e não havia emissão de notas fiscais. Além do prefeito, Maurílio Azambuja, estão na lista de investigação por envolvimento com esse esquema, o ex-secretário de Finanças do município, Lenilson Carvalho Antunes, Daiane Cristina, ex-secretária municipal de administração, Yasmin Cristaldo Cardoso, que foi diretora do departamento de tesouraria, Pedro Everson Amaral Pinto, empresário, o ex-assessor de gabinete, Fernando Martinelli Sartori e Moisés Freitas. Então, são essas pessoas investigadas nessa operação. Então, só reforçando que o ex-prefeito segue foragido, mas o advogado já confirmou que hoje ele deve se entregar à polícia. Pois é, né? Na verdade, parabéns à polícia que conseguiu descobrir e desmantelar esse esquema e que os culpados sejam severamente punidos, porque eu sempre falo que quando um político, um servidor público rouba ou desvia de uma prefeitura, de um hospital, de uma escola, ele está roubando não só a sociedade, ele está roubando a nação, porque isso é uma vergonha. Uma vergonha ao nosso país ainda existir políticos que tentam entrar nesse meio, pessoas que entram na política para simplesmente se beneficiar a si mesmo, se beneficiar, ter proveito próprio. Bom, deixa eu aproveitar a sua presença aqui também, Ingrid, para te perguntar sobre essa operação bastante interessante até que está rolando, da PRF em conjunto com os Correios, justamente para tentar interceptar essas encomendas, essas correspondências que muitas vezes os traficantes utilizam para fazer essa distribuição de drogas. como está funcionando essa operação? Sim, Ingrid, a Polícia Rodoviária Federal, então, levou cachorros para o centro de distribuição dos Correios, aqui em Campo Grande, e durante a investigação, a fiscalização, esses cães farejadores, eles encontraram, identificaram 12 encomendas com drogas. Os ilícitos seriam enviados para outros estados aqui do país, como Mato Grosso, Goiás, Bahia, Pernambuco e Minas Gerais, e agora, com essa apreensão, foi tudo levado para a sede da Polícia Federal, aqui em Campo Grande. Então, para conseguir desmantelar esses cães, eles utilizaram cães farejadores e conseguiram encontrar essas encomendas no centro do Correios, aqui na capital, Rúdia. Perfeito, Ingrid, muito obrigado. E essa é uma modalidade muito popular, né? Muitos traficantes se utilizam dessa modalidade de entrega via Correios de drogas, justamente porque se garante ali uma certa segurança do anonimato, né? Margarida, um forte abraço para você, obrigado pela sua participação, e como sempre, fique à vontade para chamar a gente aqui, viu? Obrigada, um ótimo dia para vocês.